É um dia que nasceu aqui, hoje é prefeito realizador E na batalha segue lutando, com nosso voto já é vencedor 55 é 55, pois o futuro já está bem perto 55 é mamão de novo, é Joaçaba no rumo certo 55 é mamão de novo, é joaçaba no rumo certo